Apitou, Emerson, Ricardo de Almeida, Andrade da Bahia, começa a decisão Olha, levou bem, Anselmo, bateu pro gol, a bola vai pra fora, primeira chegada Ele tem que, óbvio, marcar, vai baixar as linhas, mas ele tem que ter uma válvula de escape Com a saída do Moisés, isso pode prejudicar ainda mais Vitória, e teremos alteração, né? Só que, óbvio, aqui na arbitragem, o pessoal, os auxiliares do Voivoda, né? Que acabaram se desentendendo ali com o árbitro E um deles foi expulso, que vai deixar o campo agora Um dos auxiliares do Voivoda, tá expulso, sai Moisés com a 21 Entra Machuca com a número 39 É a substituição forçada que tem o Voivoda, né? São D'Anselmo, Ramon, bola trabalhada pela direita Lá vem o Laio, lá vem o Laio, olha o cruzamento pra área, tá pintando o primeiro Tocou na bola, ali o goleirão Matheus Albino Depois, foi o Simon que tirou Tentou ali com o Léo Pereira e deu certo Deu certo, a jogada passou pela marcação, foi pro chão O torcedor pede pênalti O torcedor do CRB tá pedindo pênalti O árbitro diz, segue o jogo, meu amigo Léo Pereira, o cruzamento, reclamação de novo De um possível pênalti O torcedor tá cheando, reclamando pela segunda vez Vamos ver se nós... O lance pra você revê então, Renata E aí você observa que toca no braço sim, mas É um braço com ombro, um braço junto ao corpo Onde ele faz o movimento justamente pra parar, bloquear a bola Mas sem ampliar o espaço corporal Então pra mim é um toque que não há infração, segue o jogo E no lance anterior que eles também pedem o pênalti Você tem disputa por espaço pra mim É aquela disputa por bola, disputa por espaço Você tem um braço aqui, mas não um braço pra deslocar e derrubar o jogador E impedir ele de continuar na jogada Trabalhando o time do Fortaleza O Hércules arriscou o chute Bateu forte pra defesa do Matheus Albino Que foi pro ataque Léo Pereira E invadiu a área Tá ele, o cruzamento Pra trás, chega batendo Anselmo Ramon, mas bateu pra fora Tá aí outra vez o Pedro Augusto Recebe, domina, trabalha Correu o Pikachu Opa, houve o contato e o Arthur marcou a falta E é perigosa e vem cartão amarelo Protesto ali dos jogadores do CRB O alemão tá reclamando Recebeu, né, um cartão por reclamação E aí você tem aquele toque nas costas, né O jogador tá passando, o jogador tá correndo E o árbitro vê essa mão Entende que essa mão desequilibra o adversário E dessa forma marca a falta em cima do Pikachu E vai pra cobrança o Lion Tá autorizado o Hércules, não Deixou pro Pikachu Correu, bateu E espalmou o Matheus Olha a sua finalização do Lucero Não pegou como ele queria Taleza, que venceu o primeiro jogo por 2x0 Bateu o lateral Bruno Olha a bola, escapou Lucero chutou Pegou no corpo do alemão E foi pra fora Na rede sociais, na hashtag Copa do Nordeste na ESPN Vem, lá vem o Hércules Olha o Hércules, cruzamento Com o pé esquerdo A bola vai direto pra fora Passou a esquerda A bola volta a ficar Com o time do CRB Tem o João Pedro Acaba chutando a bola E foi direto pras mãos do João Ricardo Que segurou Vitor Birner E também o Elton Serra Trazendo tudo o que rolou Nesta grande final Ih rapaz, olha só Agora o Matheus Robino Matou o torcedor do CRB no coração Boa jogada do zagueiro Tá aí o Fábio Alemão Que passe pro Léo Pereira Olha só Fábio Alemão bateu pro gol Espamou o João Ricardo Jogadaça E vem pro contra-ataque Agora o Fortaleza Chegando com o Machuca Tá aí o Machuca Levantamento Tentou inversão Lá pro Lucero A cabeçada Foi pra fora O escanteio tá cedido Esta Veita Elton Serra Pelo Alemão Eles percebem que tinha posição legal Tentou surpreender um pouco mais por dentro A equipe do CRB Tá tentando abrir um pouco mais o jogo Tivemos muitas paralisações Já já Renata Fala Chegou Olha Hereda Tocou no meio Anselmo Ramon E a bola foi tirada Pela defesa Voltou outra vez É um bate e rebate Na área do Fortaleza Vai pra fora Pelo Santos Campeão brasileiro em 2004 Escanteio cobrado pelo GG A cabeçada João Ricardo Segurou Renata Ruel analisando pra gente Daqui a pouquinho Porque agora É a resposta pela esquerda Com o Machuca Lá vem Fortaleza O Machuca passou pelo primeiro Pelo segundo Faz o passe Quem chega É o Lucero Bateu pra fora Renata Ruel Vamos conhecer hoje O campeão da edição 2021 24 Olha só O levantamento pra área A chance A bola passou Chegou ali pra cortar Pra afastar Com o perigo Deu frio na barriga de novo CRB Olha a chance GG Dominou Ajeitou Puxou pro pé direito Faz o passe Ali pro João Pedro Que chuta pro gol Caiu pra fazer a defesa O João Ricardo Filipe Tira Brites Limpou muito curto Ela sobrou pro João Pedro Vai bater pro gol João Pedro Bateu Passou direita do goleiro João Ricardo Que acompanhou O Galo crescendo O Galo querendo o primeiro gol Olha que jogadaça A bola chutada Voltou o Anselmo Ramon É a chance Pro primeiro gol Um chute Por as costas do Pochettino Acaba ficando outra vez Com o time do CRB É o CRB No ataque Bola levantada À direita João Ricardo Segurou Vai pra cobrança O CRB Bola levantada Pra área Do Fortaleza Olha a chance Gol Do CRB No lançamento Pra área Na presença Do Ronaldo Carmo Que tá trocando agora Pra mandar Pro fundo da rede O João Neto Tá comemorando O torcedor também Você tá revendo A jogada outra vez O CRB Faz o primeiro do jogo Abre o placar Quando o torcedor Acabou de cantar O Acredito Agora sobrou Pro camisa 35 O João Neto Que bateu no canto E comemora Um para o CRB Se o torcedor Tava acreditando Acredita Muito mais agora Depois do gol Feito Lá vem o Fortaleza Olha o Bruno Pacheco Que bolão Tá chegando O Lion tentando O Bruno Pacheco Bateu pro gol Espalma o goleiro O Matheus Albino Mandando pra escanteio Tá aí o Iago Pikachu Levantamento Passou por todos A grande área do CRB O chute Vai pra fora Levantamento pra área Trabalhou O soco que deu Pra cortar Pra afastar O João Ricardo Não foi legal Mas acaba ficando Outra vez Com o time do CRB Olha o cruzamento Pra área Olha a chance Do segundo No travessão A cabeçada A bola pra direita Lá vem com perigo O CRB O chute Pra área Do Fortaleza A bola No Bate e rebate Acaba tirando Afastando bem ali O Cardona 41 41 CRB buscando o gol Pra levar a decisão Pros pênaltis Fica na defesa O Fortaleza Porque o resultado É seu favor Olha o chute Pro gol Tá sobrando Pintou Gol Gol Do CRB Pra levantar Os torcedores Do Galo Galo No estádio Repelé Maceió João Neto Tava ali De novo Pra mandar Pro fundo Na rede É iluminado João Neto Entrou no jogo No segundo tempo Fez o primeiro gol Aos 22 E agora Aos 42 minutos De novo ele João Neto Tem estrela Mandou pro fundo Na rede Faz a festa Do torcedor Que acreditava Acreditou até o fim E faz o gol O VAR Tá checando o lance Renata Ruel Por essa imagem Por mais que tenha Paralax A posição é legal Ele vem de trás Na hora do toque Então eu acredito A assistente A Daniela Coutinho No campo Dá o gol E por essa imagem O VAR também Vai confirmar o gol O gol foi legal Largo Ele dominou Acabou fazendo ali O passe lá pela direita Esse é o Hereda Conseguiu tocar Pro Zé Neto Olha só a chance O chute Vai pra fora Com o Zé Neto Ele e João Neto Na tabela Ganhou pela bola Ganhou o lateral O lateral cobrado Pelo CRB Tá aí a chegada Do Pikachu O jogo tá parado A falta tá marcada A cometida Pelo Pikachu E cartão amarelo Mostrado Pro jogador E vermelhão E o Roseto Roseto tinha recebido Amarelo agora há pouco Renata Ruel Recebe o segundo Está expulso do jogo O Roseto Que entrou no segundo tempo Ele recebeu o cartão Faz três minutos O primeiro cartão amarelo O campeonato Ceareste Acabou Acabou O jogo No tempo normal Do estádio Reperay Maceió Dois para o CRB Zero para o Fortaleza João Neto Os 22 João Neto Os 42 E com isso A decisão Vai para os pênaltis Vem autorização Pro artilheiro do CRB Partiu pra bola Ele correu Bateu Mandou pra longe Mandou Pra longe Pra ser de pênaltis Para o Fortaleza Está autorizado O argentino Correu Bateu Gol Do Fortaleza Lucero Posicionado Partiu pra bola Busca o empate Correu Bateu Com categoria Gol Do CRB Se funcionou Pedro Rocha Partiu pra bola Ele bate E é gol Do Fortaleza Dois gols do CRB Foram marcados Pelo camisa 35 A batida vem Gol Categoria Pra fazer também Hereda 3x2 Fortaleza Vai para a quarta Cobrança Bateu Categoria Também Pra fazer Emerson Ricardo Da Bahia Partiu pra bola Bateu E o gol também Hércules Faz o gol Para o Fortaleza Está autorizado Já Vai partir pra bola Partiu O Matheus Bateu E o gol Do CRB Pra deixar Tudo igual 4x4 E agora O Brasil Esperando a cobrança Pra comemorar Parte o Pikachu Correu Bateu Gol O Pikachu Pikachu Para fazer O quinto gol Do Fortaleza O gol Do título Parabéns Fortaleza Parabéns Lion O tricampeão Da Copa do Nordeste Da edição 21 Em 2024 Fortaleza Campeão Em 2019 Campeão Em 22 Campeão Em 24 Vence nos pênaltis 100% De aproveitamento 5 para o Fortaleza 4 para o CRB